O Frente está orando, Jesus está operando Sinário e maravilha dentro das congregações Vai glória e aleluia Jesus está batizando e com o poder da oração Batiza a crente, meu Jesus batiza a crente Batiza a crente com o poder da oração Batiza a crente, meu Jesus batiza a crente Meu Jesus batiza a crente com o poder pentecostal Vai glória, vai glória Vai glória a todo o povo de Deus Vai glória, vai glória Vai glória a todo o povo de Deus O Frente está orando, Jesus está operando Sinário e maravilha dentro das congregações Vai glória e aleluia Jesus está batizando e com o poder da oração Batiza a crente, meu Jesus batiza a crente Batiza a crente com o poder da oração Batiza a crente, meu Jesus batiza a crente Batiza a crente com o poder pentecostal Batiza a crente, meu Jesus batiza a crente Batiza a crente com o poder da oração Batiza a crente, meu Jesus batiza a crente Batiza a crente com o poder pentecostal Vitória, vitória, vitória nos temos em Jesus Vitória, vitória, vitória pelo sangue de Jesus Vitória pelo sangue de Jesus Vitória pelo sangue de Jesus